Canta Mangueira! Eu sou Mangueira, meu senhor, não me leve a mal Pecado é não brincar o carnaval Eu sou Mangueira, meu senhor, não me leve a mal Pecado é não brincar o carnaval Chegou! Chegou a hora de mudar Erguer a bandeira do samba Vem a luz, a consciência, ilumina a resistência Dessa gente bamba, mesmo mundial Se os ancestrais dos antigos carnavais Nossa raça costumeira Outrora marginalizado Já usei sente barato Pra desfilar na mangueira Outrora marginalizado Já usei sente barato Pra desfilar na mangueira A minha escola de mim é um botequim Com garfo e placo eu faço meu tamborim Firmou na palma da mão Cantando lalalaiá Sobre a tristeza lá na arte de improvisar Oh, somos a voz do povo Somos a voz do povo Embarque nesse cordão Paralaiá, prazer dele de novo Vem como pode no meio da multidão Oh, somos a voz do povo Embarque nesse cordão Paralaiá, prazer dele de novo Vem como pode no meio da multidão Não, não, não Não, não, liga não E a minha festa é sem pudor e sem pena Volta a emoção Volta a emoção Pouco me cortam O brilho e a renda Vem, pode chegar Que a rua é nossa Mas é por direito Vem vadia por opção Derrubar esse cordão Resgata nosso respeito Humor Desde tudo e sem vaidade Salvando na cara da sociedade Levando o tapete e sacode a poeira Pois ninguém vai calar A extração primeira Se faltar fantasia Alegria de sobrar Bate na lata Pro povo sambar Se faltar fantasia Alegria de sobrar Bate na lata Pro povo sambar Eu sou o anqueiro de estudo Vamos cantar Nem comigo Tô junto contigo Meu papadinho Que maravilha Vai subir bateria Chegou a hora de mudar Oh, oh Beber a bandeira no samba Vem a luz da consciência Ilumina a resistência Essa gente bamba Refugiar os seus acertais Dos antigos caravais Passar na sua costumbreira Outra hora marginalizado Já um te senti barato Pra destinar na banqueira Outra hora marginalizado Já um te senti barato Pra destinar na banqueira A minha escola Que vem no putiquim No lugar de canto Eu faço no tamborim Vem morar pra mandam Cantando lá praia Sou mestre de salar Que lindo, que lindo Somos a voz do povo Tem marco nesse portal Vem morar pra ser feliz de novo Vem morro forte no meio da multidão Somos a voz do povo Tem marco nesse portal Vem morro pra ser feliz de novo Vem morro forte no meio da multidão Não, 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 não Liga não Não, 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 liga não Que a minha festa é segundo Dois sem perdas Volta a emoção Volta a emoção O que importa O brilho é meu Vem, pode chegar Que a rua é nossa Mas é do direito Vem pratear por opção Derrubar esse portão Que os batalhados no espelho No morro Vem tudo e sem verdade Salvando na cara da sociedade Levando o tapete Sacode a poeira Onde vem pra falar Na estação Que show, que show na batalha Que show na batalha A alegria de sobrar Bate na lata Pro povo salvar Se faltar fantasia A alegria de sobrar Bate na lata Pro povo salvar Eu sou banqueira, meu senhor Não me leva a mal Begada é não brincar no caravão Eu sou banqueira, meu senhor Não me leva a mal Begada é não brincar no caravão Eu sou banqueira E quem não é? Não me leva a mal Begada é não brincar no caravão Eu sou banqueira, meu senhor Não me leva a mal Begada é não brincar no caravão Eu sou banqueira Eu sou banqueira, sim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Eu sou banqueira e meu amor nunca tem fim Obrigado.